Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começamos aí com informação, um furo de reportagem. A Polícia Civil desencadeou uma operação contra a pedofilia e também a violência doméstica. A Polícia Civil, por meio da DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas e também a de Paranaíba, estão juntas para cumprir cerca de 20 mandados. A operação vai contar com 24 investigadores, 5 delegados e delegadas que estarão na rua cumprindo os mandados. Ao todo, já foram informados que 5 pessoas foram conduzidas para a delegacia, 1 mulher e 4 homens. E os policiais conseguiram colocar fim aí, durante a investigação que originou esta operação, a uma tortura de 20 anos de abusos sexuais infantis por conta da prisão de um meliante aí que praticava esses atos cruel, covarde, torpe e medíocre de estuprar crianças. Ó, a Polícia Civil está informando, 4 pessoas foram presas aqui em Três Lagoas até agora e uma em Paranaíba. A operação acabou de começar, os policiais já estão na rua cumprindo os mandados, estão sendo encaminhados aí as pessoas para a primeira delegacia de Polícia Civil, aonde vão passar com a triagem que lá funciona a DEPAC e de lá vão todos para a DAN, a delegacia de atendimento à mulher, aonde vão prestar os depoimentos e, assim, se a justiça entender, levados para o presídio de segurança média. A operação começou agora, estou indo lá para a DEPAC para acompanhar o trabalho da Polícia Civil. E, Ana, ontem tivemos, em um dia um pouco mais tranquilo, dois furtos registrados ali na DEPAC, um furto no bairro Novo Oeste, aonde foi encontrado um veículo com uma carretinha, que havia sido furtado de uma obra, de uma obra aí, de um trabalhador, e também furto de bicicletas que foram registradas agora de manhã. O funcionário estava chegando para trabalhar em um supermercado e avistou quando um miliante estava invadindo uma loja de bicicletas e fugiu com uma bike. E também tivemos uma falsidade ideológica. Uma mulher que estava comandada de prisão, procurada pela polícia, há um ano aqui em Três Lagoas, morando em um apartamento invadido lá no Orestinho, quando a polícia descobriu que ela estava habitando ali, mora até a casa. Em conversa com o marido da vítima, o homem disse que convivia ali com a mulher. Vamos colocar o nome fictício? Não é esse que ela passou pela polícia. A gente vai preservar, porque ela estava usando o nome da irmã. Vamos colocar aí, Maria, que ele estava ali convivendo com a Maria por cerca de um ano. Mas aí os policiais conseguiram descobrir que esta mulher estava usando o nome da irmã para poder escapar da polícia. A mulher aí conseguiu enganar por um tempo a polícia e também o marido com quem ela convivia. Os policiais deram voz de prisão à mulher, ela foi levada para a delegacia e de lá está aguardando a transferência para o interior paulista, o comboio da polícia de São Paulo, que virá buscá-la para que ela cumpra a pena no presídio de segurança máxima lá no estado de São Paulo. O motivo do mandado de busca e apreensão, os policiais não divulgaram, né? O motivo do mandado de... Obrigado.